Essa música é bem a menina, é dedicada a todos os meninos, olha o escuridinho, não? Três, quatro... Só de longe, mas não paro de sonhar com você, como falar a você, como dizer a você, como pedir pra você. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Sem conhecer, sem saber quem é você, eu só sei que quero você. Sem conhecer, sem saber quem é você, eu só sei que quero você. Me pergunto se é possível conquistar você, por exemplo, meu mundo. Te conheço, só de longe, mas não paro de sonhar com você, como falar a você, como dizer a você, como pedir pra você. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Minha menina, olha o escuridinho, com sorriso, mas lindo do céu. Minha menina, olha o escuridinho.